António Pinho Vargas é o vencedor do Prémio Universidade Coimbra 2012. O compositor, ligado à música erudita e ao jazz natural de Vila Nova de Gaia, notabilizou-se não só nestes campos, mas também no mundo académico e na literatura. Licenciado em História pela Universidade do Porto, concluiu o curso superior de Piano no Conservatório da Cidade Invicta, ao qual sumou o curso de compositor pelo Conservatório de Roterdão. E, aliás, foi um pouco até essa mistura de alguém que é muito bom reconhecidamente, somos nós que estamos a fazer esse reconhecimento, já muita gente o fez muito bom na sua área, como compositor, como intérprete, mas que, para além disso, consegue produzir conhecimento relevante sobre a própria música. Portanto, não só cria música, como sabe refletir sobre essa mesma música e o papel social que ela tem. Gravou oito discos, compôs quatro óperas e uma oratória, e compôs também a música para cinco filmes. Entre 2002 e 2011, publicou três livros, incluindo a sua tese de doutoramento, e titulada Música e Poder, para uma sociologia da ausência da música portuguesa no contexto europeu. Ligado ao ensino e à ciência, é atualmente investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e professor da Escola Superior de Música de Lisboa. O prémio vai agora ser entregue no dia 1 de março, data do aniversário da Universidade de Coimbra. O prémio vai agora ser entregue no dia 1 de março,